Mãe... Por que está aqui? Cris! Mãe! Vamos! Vamos! Você para de ficar me espiando, tá? Eu não estou me espiando, não! Você não respeita os outros! Eu não developments a desse jeito, é uma iluminação e se apresenta. O V Sandino é Pánis passa em minha vida e o segurança. Se relou adequado ao seu 했어요 seu dever, sim, sim E aí é com medo, Tchau, tchau.